Olá, sejam bem-vindos ao especial 100 mil inscritos do canal Boas Ideias. No vídeo de hoje, como ter ideias para gravar vídeos? Roda a vinheta! Pois é, nós completamos 100 mil inscritos, eu marco super importante aqui no canal. Aliás, para qualquer pessoa que decide trabalhar com o YouTube, então eu separei uma série de vídeos. Só para quem quer começar a trabalhar com o YouTube. Será que vale mesmo a pena? Acho que não, né? Não é que não vale a pena, mas acho que não. Ou foi isso que eu coloquei no roteiro? Errou! Então já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Eu sempre trago vídeos com dicas para ajudar você a começar a trabalhar em casa. Também ativa o sininho para receber avisos de vídeos novos. Bom, talvez você tenha observado um movimento crescente de pessoas vivendo do YouTube ou utilizando o YouTube como forma de ganhar dinheiro, como forma de renda extra ou que vivem só disso. Talvez esteja até um pouco interessado em saber como começar a trabalhar com o YouTube. Se você quer mais dicas sobre isso, fique atento ao especial 100K, que eu vou trazer muita novidade, muita coisa legal para quem tem interesse em ganhar dinheiro com o YouTube. Bom, vamos lá as dicas. Como ter mais ideias para gravar vídeos, para fazer vídeos para o YouTube, tá? Você já entendeu? É isso que eu quero. Eu quero trabalhar com o YouTube, mas eu vou falar de quê? Eu vou fazer vídeo de quê? Então aqui vai a primeira dica. Bom, então vamos as dicas. Como ter boas ideias para gravar? A primeira delas é consumir conteúdos variados. Por exemplo, quem sempre tem o hábito de consumir conteúdo, seja em forma de vídeo, seja em formato de texto, enfim, tá sempre lendo e assistindo. Talvez você não tenha o hábito de ler livros e esse é uma das dicas que eu trago. Dali você pode tirar ideias excelentes. Tá sempre em contato, assistindo conteúdo também na internet. O YouTube, por exemplo, ele veio para mudar hábitos, né? Então o que a gente antes fazia na televisão, hoje passamos horas e horas consumindo conteúdo no YouTube. E aí vai a dica 2, que é consumir conteúdos de outros nichos, tá? Não necessariamente você assistir ou ler livros ou estar em busca de assuntos relacionados ao assunto que você escolheu para o seu canal. Não é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, aqui no canal do YouTube, o Bolsa de Ideias, eu falo sobre home office, falo sobre trabalho em casa, pela internet. Mas eu não consumo apenas conteúdos do meu nicho. Pelo contrário, eu busco bastante conteúdo fora, em outros nichos. E é lá que eu consigo muita inspiração em nichos diferentes, no nicho de finanças, até no nicho de beleza e maquiagem. Eu consigo encontrar muitos vídeos bacanas e trazer para o meu assunto, para o meu nicho, tá bom? Então essa é outra dica, consumir conteúdo em diferentes nichos. A propósito, se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir e o seu gostei, que é bastante importante para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de assunto. E ele sempre vai recomendar assuntos assim para você. A terceira dica é sim consumir conteúdos dentro do seu nicho, mas sempre fazer uma análise dos vídeos mais populares do seu nicho. Então, se você já sabe quem são as pessoas, quais são os canais, os maiores canais dentro do seu nicho de atuação, então você pode também selecionar os vídeos mais vistos, ou seja, os mais populares. Ali são assuntos obrigatórios que você precisa colocar na sua lista de ideias de vídeo. Não é fazer igual, é ver qual é o assunto. Pelo título você já consegue entender qual é o assunto do vídeo e aí fazer do seu jeito. Se ele está entre os mais populares para um canal que tem o mesmo público que você, então significa que é um assunto de interesse da sua audiência. Que tal dar uma olhadinha nos livros mais vendidos, no seu nicho mesmo, tá? É claro que você pode fazer essa pesquisa sem sair de casa. Entrando nos sites das livrarias, você consegue escolher lá quais são os mais vendidos e dar uma olhada nos principais títulos. Ali você vai tirar ideias excelentes, mas você vai ter melhores ideias ainda se você ler esses livros e começar a consumir bastante os conteúdos da sua área de atuação somente consumindo livros. Ali você vai tirar muito mais do que ideias para vídeos. Você pode tirar dali também ideias para produtos digitais, tá? Você sente, você pensa que não tem nada para ensinar, você pode se tornar um infoprodutor tirando ideias de livros, tá? Dos livros mais vendidos. Muitos dos produtos mais vendidos nas plataformas de produtos digitais como Hotmart, OneTiz e Eduz saíram dos livros. Outra ideia que eu mesma apliquei e continuo aplicando até hoje, sempre traz resultados, é dar uma olhada nos canais gringos do seu nicho, tá? Então, por exemplo, eu falo de home office, dei uma pesquisa lá, tô sempre antenada nos canais estrangeiros que falam sobre o mesmo assunto que eu, que é trabalhar em casa. Existem muitos, principalmente porque eles estão mais avançados, começaram primeiro, tá? Nos Estados Unidos, Canadá, o estilo de vida em home office já é uma prática há muito mais tempo. E aqui no Brasil nós estamos começando a falar mais agora. Então, a quantidade de canais falando sobre isso lá fora é muito maior. Então, daí também uma boa ideia é isso, dá uma olhadinha nos canais gringos. Você não precisa nem saber inglês, dá uma olhadinha ali só no título, vai pro Google Translator e vê o que significa aquilo ali, e dali você vai tirar excelentes ideias pra vídeos. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Acompanhe essa série que tá muito legal. Deixa o seu curtinho, seu gostei, tá? Não esquece de avaliar esse vídeo e dar também uma olhadinha na descrição pra conferir todas as dicas que eu deixo pra quem quer aprender a trabalhar em casa pela internet. É isso, eu fico por aqui e você fica com Deus. Até mais. Bom, vamos lá às dicas. E também ativa o sininho. E também ativa o sininho. O YouTube é um canal. O YouTube é um canal não.